E aí galera do oitavo ano, o professor Jari chegando para mais uma aula de arte e hoje nós iremos falar um pouco sobre a arte e seus símbolos. Espero que você esteja com um novo material, nós vamos estar falando sobre um assunto importantíssimo que mistura um pouco de história. A arte ao longo dos anos, a evolução artística e cultural. Bem, espero que você e sua família estejam tranquilas em casa, nós estamos aqui trazendo esse conhecimento para vocês. Então pega seu livro, marca texto, lápis e vai aí grifando os melhores momentos dessa aula. Vamos nós dando continuidade a esse assunto. Bom, inicio a aula trazendo a primeira imagem que está no livro, para que você possa justamente perceber essa imagem que vai falar aí do papiro egípcio. Então nós vamos agora descrever um pouco dessa história, o que que tem a ver, já que nós vamos trabalhar nesse exato momento com a arte e seus símbolos. Então, por essa imagem você percebe a quantidade de símbolos que existiam no meio dos egípcios. O Egito era dominado por esse simbolismo e aí nós vamos falar sobre isso nessa aula. Lembrando que o nosso livro da unidade 3, que você está com ele em mãos, ele vai estar discutindo os seguintes temas. Unidade 3, famosos na arte. Capítulo 1, a arte e seus símbolos. Capítulo 2, a calçada da fama. Capítulo 3, quem são os ídolos da música. E o capítulo 4, dança, dança, dança. Então nós vamos agora explorar esse mundo. Vamos lá. O que que nós vamos ver nesse capítulo? Nesse capítulo nós vamos estar trabalhando os símbolos de uma época, o dadaísmo e mitos nacionais. Vamos começar a falar sobre a arte e seus símbolos. Aqui eu tenho algumas perguntas e espero que você em casa possa estar respondendo essas perguntas. Então diz assim, existe muitos símbolos que representam algo ou alguém. Então vamos já partir desse início de que a arte, ela tem os seus símbolos. Então a arte e seus símbolos. E o texto já inicia dizendo, existe muitos símbolos que representam algo ou alguém. E é justamente o início da nossa aula que traz aquela imagem que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, voltando aqui para que você possa relembrar, que é papiro egípcio. Você está vendo aí um pouco da civilização, a imagem. E isso é fixo na nossa mente, vai justamente dentro do que está sendo colocado aqui. Justamente o que se coloca aqui. Que existem muitos símbolos que representam algo ou alguém. Alguns são tão conhecidos que só de olhar você já consegue saber do que se trata. Outros, no entanto, são difíceis de compreender. Você conhece os símbolos mostrados na imagem de abertura? Sabe o que eles representam? Olha aí a relação da imagem já com o início do texto. A relação da imagem com a arte, a relação da imagem com os símbolos. Uma imagem que é carregada de símbolos. E é sobre isso que nós estamos trabalhando aqui nessa unidade. Ela começa com os famosos da arte. Então vamos lá, um pouco para frente, para que a gente possa compreender sobre o que é símbolo. Então aí, você que está acompanhando, preste bem atenção. Nós vamos agora falar um pouco sobre o que é símbolo. Já que a nossa aula está afunilando justamente para essa discussão a arte e seus símbolos. Então o que é símbolo? Então vamos lá, trazendo aqui um significado para você. Qualquer coisa usada para representar outra, especialmente objeto material, que serve para representar qualquer coisa imaterial. Então vamos lá, o leão é o símbolo da coragem. Então nós temos aqui justamente o que ele está dizendo. Qualquer coisa usada para representar outra. Então qualquer coisa que eu uso para representar uma outra. Especialmente objeto material, que serve para representar qualquer coisa imaterial. E aqui ele vai justamente trazer um exemplo. O leão é o símbolo da coragem. A pomba com o ramo de oliveira no bico é símbolo da paz. Percebam que há uma unificação. Então, novamente, aqui eu vou grifar para que você possa lembrar qualquer coisa usada para representar outra coisa imaterial. E aqui o texto está trazendo dois exemplos para que você possa, em sua casa, clarear sua mente. Então, professor, nós estamos trabalhando o seguinte. A arte é o seu símbolo. Sim, nós estamos justamente trazendo para vocês uma discussão sobre elementos que podem ser representados por qualquer coisa imaterial. Existe essa relação. O leão é o símbolo da coragem. A pomba com o ramo de oliveira no bico é o símbolo da paz. Bom, figura ou sinal que nas moedas antigas indica casa da moeda em que foram feitas. Divisa, emblema, figura, marca, sinal que representa qualquer coisa. Então, você está aí acompanhando justamente. Nós estamos aqui apresentando o que significa símbolo que está sendo apresentada em nosso capítulo. Então, nós vimos aqui justamente que vai falar dessa divisa, emblema, figura, marca, sinal que representa qualquer coisa. Vamos à próxima. Imagem que representa e encerra a significação tendências inconscientes. Letra ou letras usadas como abreviaturas para designar corpos simples nas fórmulas. Uma outra definição. Figura que consiste em substituir o nome de uma coisa pelo de um sinal que o uso adotou para designar. Sinal sensível de um sacramento. Formulário que contém os principais artigos de fé ensinados antigamente aos cateocúmenos. Aqui vai falar também sobre essa relação dos equipamentos que eram utilizados esses artigos de fé. Fórmula do credo, assim denominada por ser atribuída aos apóstolos. Símbolo usado na construção de diagramas de fluxo para permitir que comentários sejam adicionados. Símbolos nacionais como a bandeira, o hino, o escudo das armas, o selo oficial de cada nação. Então, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, de fato vai ser símbolo. Tudo isso é símbolo. Aqui vai falar apostólico ou dos apóstolos, que é o quê? A fórmula do credo, assim denominado por ser atribuído aos apóstolos. Então, todos os dias nós vamos perceber que existem esses símbolos. E hoje a discussão no nosso livro de arte vai trazer isso, vai enfatizar sobre isso. Tá? Então, nós vamos dar aqui sequência à nossa aula. Bom, um símbolo, portanto, pode apresentar muito significado. Na arte, isso não é diferente. O símbolo pode ser a marca de um artista, a estilização de algumas figuras, um aviso ou um desenho conhecido praticamente no mundo todo. Então, o símbolo, ele está espalhado, principalmente dentro da arte. É importante perceber quando ele coloca um símbolo, traz um destaque, justamente o que nós estamos estudando aqui no nosso conteúdo. Portanto, pode apresentar muitos significados. E aí ele vai dar um destaque que na arte, isso não é diferente também na arte, vai acontecer. Se lá na história das civilizações tem símbolo, como é a imagem, a primeira imagem que nós colocamos, esses símbolos vão estar presentes também na arte. O símbolo pode ser a marca de um artista, você pode pensar em um artista, ele tem um símbolo, ele tem uma marca. A estilização de alguma figura, um aviso ou um desenho conhecido praticamente no mundo todo. Então, isso são símbolos, tá? Isso são representações. É importante conhecer porque elas estão inseridas dentro do contexto da arte. Elas estão aí para que você possamos conhecer, para que você possamos aprender um pouco mais sobre esse contexto. Vamos um pouquinho... Aqui tem uma tarefa que você vai estar resolvendo em casa, que aqui vai justamente fazer a menção de símbolos, tá? Que é justamente o que nós estamos discutindo nessa aula. Então, cada símbolo desse traz um significado. A tarefa vai pedir para que você observe os símbolos, a seguir escreva o que elas significam, quais são os significados desses símbolos. Cada um deles você vai trazer aí e vai colocar na atividade qual é o significado desses símbolos, tá? São vários para que você possa estar resolvendo. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Símbolos e mitos de uma época. Na segunda metade do século XX, os artistas passaram a se questionar sobre o real objetivo da arte e quem podia consumi-la. Então, ainda existia esse questionamento. Hoje, nós conseguimos compreender e perceber que a arte, que a cultura, ela é livre. É uma forma de expressão. Então, toda a sociedade, todas as pessoas, independente de classe, ela tem a liberdade de promover e participar desse processo, que deve ser um processo igualitário, que deve ser um processo autônomo, que se chama a arte. Os movimentos de vanguarda que ocorreram na primeira metade do século XX, já haviam rompido com as ideias acadêmicas da arte. No período da industrialização, tudo passou a ser passível de venda e de consumo. Assim, a arte também passou a ser vista como um objeto de consumo. Olha que interessante. Assim, a arte também passou a ser vista como objeto de consumo, semelhantemente a qualquer outro produto. Nós estamos rompendo com a ideia de que a arte simplesmente é ligada a um artesanato. Nós estamos mostrando para os nossos alunos que a arte é um conceito mais amplo, que através da arte eu consigo discutir história, que através da arte eu consigo discutir o processo de evolução do homem, que através da arte eu consigo falar sobre as culturas dos vários países e assim eu consigo apresentar algo novo, algo diferente às camadas da sociedade que não conhecem. Então, vamos lá. Aqui está dizendo algo interessantíssimo. Assim, a arte também passou a ser vista como objeto de consumo, semelhante a qualquer outro produto. Voltamos para o início do texto, que ele vai dizer, no período da industrialização, quando tudo estava no processo para ser industrializado, já estava aí, tudo passou a ser passível de venda e de consumo. Com a industrialização, tudo vai ser passível de quê? De venda e de consumo. E aí entra a arte como objeto de consumo. Como assim, professor? Por que que entra como objeto de consumo? Quando você participa de um processo, de um teatro ou de um cinema, ou você está inserido em uma dança, você está ali produzindo e alguém está consumindo. Então, vai justamente entrar nesse processo. Espero que vocês estejam entendendo. Nós estamos falando sobre a arte e seus símbolos. Nós estamos falando sobre símbolos e mitos de uma época. Então, dando sequência. A partir da década de 1950, lembrem dessa data. A partir da década de 1950, alguns artistas plásticos, músicos e escritores passaram a se interessar por temas relacionados à sociedade do consumo e à comunicação de massa. Então, dois pontos aqui de destaque. Nessa época, a televisão e os anúncios publicitários estavam em processo de desenvolvimento. Por meio deles, era transmitida a ideia de uma vida de riqueza, estimulando desde o consumo de lanches até a nova maneira de fazer arte. E aqui, nós temos a chamada pop art. Que nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa pop art. Dentro desse texto que eu acabei de ler para vocês, que vai falar sobre a década de 1950, relata sobre alguns artistas, músicos e escritores. E eles passaram a se interessar por temas relacionados a uma sociedade. Que sociedade era essa? A sociedade de consumo. E também sobre uma comunicação. A comunicação de massa. Então, foi nessa época que a televisão e os anúncios publicitários estavam em processo de desenvolvimento. Começava-se uma nova etapa. E aí, surge essa ideia, fala-se sobre esse estímulo, estimulando desde o consumo do lanche até a nova maneira de fazer arte. Então, surge aí a pop art. Então, o que é isso? O termo pop art, em português, significa arte popular, o arte da rua. E trata-se de um movimento artístico que se desenvolveu nos Estados Unidos. Destaque para os Estados Unidos. Em que período? Na década de 1960. 1960. Nós estávamos em que ano que eu estava falando com vocês? 1950. Depois, 1960. Começa-se esse processo. Abordando temáticas relacionadas ao cotidiano das grandes cidades. Essa era justamente a arte. Justamente pop art. Entre elas, tecnologias industriais. Os anúncios de jornais. As propagandas de produtos de consumo em massa. Algumas personalidades do cinema, etc. Além da apropriação visual inspiradas nas histórias em quadrinhos. Então, a partir daí, começa-se um novo processo nessa década de 1960, que é a pop art. Explorando a arte popular, a arte da rua. Então, nós temos aqui, Andy retratou pessoas famosas da época, como a atriz Mary Mowen e o cantor Elvis Presley. Para isso, utilizou as técnicas da reprodução industrial, como a serigrafia, criando a mesma imagem inúmeras vezes. Já Lee Schindler apropriou-se da linguagem dos quadrinhos e sua produção criou obras provocativas sobre a arte e cultura popular. Dessa maneira, esses artistas criaram novas técnicas em diferentes suportes, rompendo com as tradições artísticas estabelecidas naquele momento. Então, aqui vem algumas perguntas para que você possa estar respondendo. O que pretendiam os artistas da pop art com as novas técnicas? Porque esses artistas queriam romper com a maneira de fazer arte, como você percebe, o fenômeno artístico produzido durante a pop art. E ele, a gente encerra com isso aqui. Na atualidade, que imagens foram e são criadas pela televisão ou outras mídias representando pessoas e comportamentos a serem admirados e seguidos? Porque alguns artistas ou algumas pessoas são chamadas de mitos? Em sua opinião, a arte pode ser considerada um produto como qualquer outro que consumimos no cotidiano? Então, eu vou encerrar com uma imagem aí de grafite, feito pelo artista brasileiro Eduardo Cobra, que eu já explorei em algumas aulas, inclusive sexto ano, falei também sobre esses grandes profissionais. O mais interessante dessa arte pop é que eles vão estar trazendo aí justamente esses nomes de ruas, os artistas que estão dia a dia na rua. Espero que você tenha compreendido sobre símbolo, sobre arte, sobre cultura. Todas as culturas vão ter símbolo, assim como eu apresentei para vocês, um pouco dessa cultura que está ligada à cultura egípcia. Fiquem em paz. Nós estaremos de volta no nosso próximo encontro. Valeu!